De acordo com o Mendonça Filho, as mudanças que abrangem itens como inclusão do ensino técnico e tempo integral podem ajudar a evitar a evasão escolar e dar mais autonomia aos estudantes. É muito comum nós verificarmos e constatarmos alguns jovens dizerem de forma muito franca e aberta esse ensino médio ele não dialoga comigo, ele é divorciado dos meus sonhos, dos meus projetos de vida. E isso na verdade provoca evasão, provoca desestímulo, provoca o fato de que muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio no formato atual nada agrega para o próprio jovem com relação a sua própria vida. Então a gente tem que mudar isso. Se aprovadas as mudanças do ensino médio serão obrigatórias um ano após a publicação da Base Nacional Comum Curricular que vai estabelecer critérios para a formação do aluno. Para os próximos dois anos, o governo federal vai investir um bilhão e meio de reais para converter as escolas para tempo integral. A medida provisória foi encaminhada ao Congresso em setembro deste ano. Pela proposta, o novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implantação de escolas em tempo integral. O currículo vai ser dividido em dois, uma parte com disciplinas fixas obrigatórias e outra com optativas que podem ser organizadas de acordo com o perfil do aluno. O novo ensino médio também vai ofertar formação técnica profissional com aulas teóricas e práticas e a carga horária mínima anual de 800 horas será gradualmente ampliada para 1.400 horas. O ministro Mendonça Filho destacou a importância da oferta do ensino técnico nas escolas. Um jovem que tem o não acesso à educação técnica profissionalizante, ele tem menor renda, menor inserção no mercado de trabalho, mais exclusão social em todos os sentidos.